Agora são 7 horas e 17 minutos. Vamos falar sobre um vídeo que foi disparado pelo celular pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro, convocando aí ato contra o Congresso Nacional. A gente vai falar sobre esse assunto com o José Carlos Absanra Filho, ele que é advogado criminal, diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Olá, Absanra, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer estar aqui de novo com vocês. Ah, prazer é o nosso. Bom, a gente não vai falar a data, não vai mostrar o vídeo, não vamos fazer propaganda sobre esse ato. De qualquer forma, já está repercutindo, obviamente, nacionalmente, entre lideranças políticas, na sociedade civil. Eu queria que você falasse para a gente, Absanra, o presidente da República está cometendo crime ao convocar, enfim, um ato contra o Congresso Nacional? Contra a Constituição Brasileira, não é isso? Olha, Marilu, não é nenhuma surpresa que o presidente faça mais um gesto polêmico, mais uma ação questionável, né? Dentre várias outras que foram feitas ao longo dos últimos meses, anos, talvez, ou anos. Eu estava até compulsando agora de novo a Constituição Federal, justamente para me preparar aqui para a nossa matéria. Eu acho que nós precisamos lembrar que o Brasil é uma república federativa, democrática, e que governam juntos três poderes, né? Congresso Nacional, esse poder executivo, que é a presidência da República, os governos do Estado e os governos municipais, e o poder judiciário, né? Então, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A sensação que a gente tem um pouco é que quem está governando o Brasil nos últimos meses é o Congresso junto com o Supremo, né? Quer dizer, o poder executivo fica aí, é uma coisa meio solta, enfim. Por isso, convoca um ato que foi questionado, vamos dizer, pelos últimos presidentes da República, que não tinham, vai, grandes afinidades. Quer dizer, manifestou sobre isso o Fernando Henrique Cardoso, repudiando essa convocação. o Lula, outros presidenciáveis ou candidatos, né? Enfim, o Ciro Gomes, o Boulos. Então, assim, eu acho que é um momento importante da nossa democracia, porque a gente, por incrível que pareça, o Brasil está indo adiante, né? E parece que está indo adiante muito em função do trabalho do Congresso Nacional e do poder judiciário. Eu até fico com a sensação que a nossa democracia realmente é bem forte, porque ela consegue ir adiante, mesmo com um poder executivo, vamos dizer, quase vago, né? Quase vago, porque joga contra, né? Nós estamos aqui fazendo um grande esforço para o Brasil seguir adiante num regime democrático e a presidência da República, não sei, parece que tem um desdém, né? Lamentável, né? Lamentável. Nós não precisamos disso agora, né? Com certeza. Agora, Bissandra, não é só o presidente Jair Bolsonaro, né? Ontem mesmo, a não-secretária ainda da Cultura, Regina Duarte, também divulgou ali no seu Instagram uma postagem, apoio a esse ato, que tem inspiração no próprio general Heleno. A gente tem aí, na verdade, várias declarações de apoiadores, né? Desde sempre a respeito de rupturas democráticas, né? O próprio filho do presidente falou em volta do AI-5. Enfim, como é que você vê, na verdade, é uma tentativa de naturalizar mecanismos de ruptura democrática? Ou seja, o governo Bolsonaro e seus apoiadores vão testando os limites da democracia e a sociedade não está aceitando isso de uma forma, sabe? É porque faz o repúdio, faz uma nota, faz uma declaração, mas não existe efetivamente nenhuma ação mais forte contra esse tipo de tentativa de desestabilizar a democracia? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma prova, né? A democracia brasileira, de fato, está passando por uma prova e me parece que está se saindo bem, né? Porque, assim, já vim aqui para criticar muito ações pontuais, né? Mais ações da minha área, que são segurança pública, direito criminal. Então, assim, temos muitas críticas e essas falas, não só do presidente, você tem razão, elas, sim, elas colocam em prova a nossa democracia. Mas eu fico assim, eu fico um pouco surpreso, no bom sentido, porque, por exemplo, quando você pega essa nova legislação penal que saiu, agora, que o Congresso aprovou e o próprio presidente sancionou, ela foi, é um exercício em que o Congresso Nacional exerceu, né? Eu tenho questões aí em relação à nova legislação, mas é interessante notar como o Congresso, me parece que ele está exercendo o seu papel, ele está, ele derrubou algumas medidas do presidente, o presidente manda lá um projeto de lei, o Congresso refaz o projeto de lei, Então, assim, eu penso que, sim, essas falas são, elas colocam todos nós à prova, né? Porque nós todos temos que repensar esses últimos anos de democracia do Brasil até para verificar o quanto sólidos eles são. E eles são sólidos, né? Eu estava aqui, em situação da Constituição Federal, eu peguei o epígrafe aqui da Constituição Federal, que eu vou ler brevemente, que diz o seguinte, que o Brasil é uma sociedade democrática, né? Cujos valores são fraternidade pluralista, sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com uma solução pacífica das controvérsias. Quer dizer, nós temos um texto constitucional preparado para conferir poderes a todos os agentes sociais para enfrentar essas falas que eu considero absolutamente irresponsáveis, né? Não só do presidente da República, como de outros, de alguns ministros e de outras pessoas que pegam carona aí, né? Nesse populismo. Eu vou chamar de populismo político porque eu quero crer que nós vamos, nós estamos restabelecendo a ordem, né? O próprio governo do Estado de São Paulo aqui, que num primeiro momento teve afinidade com a candidatura do hoje presidente eleito, ele repudia algumas falas no intuito de reforçar a democracia. Então, como que nós vamos reforçar a democracia nesses momentos delicados em que falas colocam em dúvida os nossos pilares democráticos? É o Congresso exercendo o seu papel, é o Poder Judiciário exercendo o seu papel, é a sociedade civil exercendo o seu papel, é essa matéria que vocês estão fazendo, né? É a minha fala, nós temos que reforçar aquilo que nós acreditamos, né? E nós temos uma Constituição Federal absolutamente democrática. Ela coloca, por exemplo, olha que interessante, ela coloca a dignidade da pessoa humana em mesmo patamar que o valor do trabalho e a livre iniciativa. O que eu quero dizer com isso? É que o regime é democrático, o regime é liberal no sentido em que o liberalismo se opôs ao absolutismo, usando um termo histórico, né? E que ela preza pela dignidade da pessoa humana em mesmo nível que preza pela livre iniciativa. Então, aqui, ninguém está falando de regime político ou outro que não o democrático, né? E nós todos aqui, eu até me filio talvez mais ao centro, nós todos aqui defendemos simplesmente aqueles valores que estão estabelecidos na Constituição Federal, né? As falas do presidente da República têm limites, né? As falas dos outros agentes que o acompanham têm limites, né? Como é que nós vamos fazer frente a isso? Congresso Nacional, Poder Judiciário, imprensa livre, sociedade civil organizada, academia, escolas, né? Universidades. É nosso papel ficar de vigília. E, por exemplo, quando vem essas falas que eu considero irresponsáveis, eu já disse isso outras vezes, nós temos que estar aqui repatendo isso e demonstrando por que elas não cabem. Elas não cabem porque desde 88 o nosso regime é democrático, assim como as democracias ocidentais. O Brasil não é uma exceção ao modelo hoje vigente no mundo, né? As democracias ocidentais têm os mesmos pilares. O Brasil tem esses pilares também. O presidente tem que se enquadrar, né? E aqueles que o seguem também, não é verdade? Verdade, Bissandra. Bom, para engrossar ainda mais o caldo político, a gente tem esse motim dos policiais no Ceará e a reação do ministro da Justiça naquele estado foi de, vamos, no caso, acalmar os ânimos, serenar os ânimos. Os governadores, você citou o João Dória, né? O João Dória já tinha falado que o presidente da República estava agindo com leveidade ao acusar o governador do Partido dos Trabalhadores na Bahia em relação à morte do Adriano da Nóbrega e os governadores estão pensando já em fazer uma carta ao presidente preocupados com a reação também de um possível efeito cascata em relação aos motins, né? De policiais. Eles estão preocupados com isso. Na sua avaliação, na sua área, né? Criminal, eu queria que você avalieça como é que você está vendo também a condução, né? Por parte da Presidência da República, do Ministério da Justiça, em relação a esse motim do Ceará. Insisto, né? E esse é mais um exemplo de que, às vezes, a gente fica, vou dizer, carente das funções da Presidência da República, né? Essa carta dos governadores, ela sinaliza justamente uma união dos vários diferentes governos dos estados no sentido de pedir ou, pelo menos, registrar que o governo federal, no seu poder executivo, ele carece de capacidade das suas funções básicas, né? Uma crise como essa, gravíssima, né? Policiais exercendo greve, não pode, né? Os ânimos se afloraram lá e os estados tentam dar conta disso sozinhos, né? Essa carta é uma carta muito forte, né? Quantas vezes na nossa história nós tivemos tantos governadores assinando uma carta em conjunto preocupados com uma crise que poderia, assim, se alastrar, né? Esse é, por exemplo, um exemplo que eu vejo das forças democráticas se unindo para fazer frente a problemas que aparecem porque me parece que um dos poderes ele simplesmente não governa. Ele joga para a torcida, falando português, claro, aqui, de forma, talvez, mais ou menos, serena. Ele joga para a torcida e os restantes dos poderes têm que dar conta do recado, né? Ali a crise é importante, né? Como é que fica? Fica o estado sem polícia? Já falei sobre polícia aqui, acho que vocês vão lembrar. E lá existe democracia sem polícia? Como é que faz? Democracia sem polícia? Não existe, né? Temos que respeitar as corporações, temos que respeitar o cidadão. Como é que fica o estado sem polícia? Tem algum cabimento isso? É um problema muito sério, né? O governo deveria estar focado nisso, o governo federal, né? E não em estar falando, postando vídeo, como se lá estivesse acontecendo. Parece uma... Não sei, um desenho, né? É uma coisa... Não faz sentido, né? Toda democracia precisa de polícia. Toda democracia precisa de ordem, né? Toda democracia precisa de liberdade. Toda democracia precisa de espaços de liberdade garantidos. Quer dizer, ao poder público, aos agentes do estado, só é dado fazer aquilo que a lei determina. A lei nem permite, ela determina. E ao cidadão, é dado a faculdade de fazer tudo que a lei não proíba, né? Então, o estado democrático, ele é um estado de equilíbrio, né? Em que há a legitimação, a legitimidade dos agentes estadais que deriva do poder democrático, e o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Como é que nós temos um estado de normalidade, então? Com todos os profissionais trabalhando na sua área, dentre as quais a polícia. Aí eu insisto, como é que fica um estado cuja parcela da corporação policial decide que não vai trabalhar, se é motina, não é uma crise grave? É uma crise gravíssima. E, no entanto, a gente não tem condição de discutir ela com profundidade, porque nós somos atropelados por essas falas do presidente e seus seguidores, né? Justamente pegando esse gancho, queria que você falasse a respeito da atuação específica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não só em relação ao motim, dos policiais do Ceará, como a Marilo falou, mas também em relação justamente à defesa da Constituição, né? Porque quando se tem atos recorrentes e falas e declarações recorrentes, né? Aliás, alguém até lembrou que nessa semana o presidente Jair Bolsonaro tweetou ali, divulgando uma postagem de uma página chamada Pau de Arara opressor. Ou seja, fazendo, de certa forma, ali uma apologia à tortura. Então, queria que você falasse a respeito da atuação e da omissão do ministro Sérgio Moro. É, eu fico aqui pensando, toda vez que você me coloca uma questão como essa, eu penso assim, na eleição, né? Muitas coisas foram ditas na eleição, enquanto ela era eleição, combatia-se no discurso, né? Aí ganha essa figura, monta esse ministério. O Ministério da Justiça, o ministro da Justiça particularmente, ele fica em silêncio, né? Esse silêncio, quero crer que seja cacuete de alguém que por muitos anos sentou no banco do Poder Judiciário, porque realmente o juiz não pode falar. Muito embora, enquanto era juiz falar, e não podia falar. Agora que é ministro, que tem que falar, não fala. Parece que gosta do... Está no oposto. Eu vou insistir na mesma tecla. Eu acho que o governo, o Poder Executivo, de uma forma geral, ele fica aí, ele se omite, ele não fala muito, quem tem que falar, não fala. As políticas públicas estão todas desmontadas. Eu li agora o editorial do Estadão, que não é, né? O editorial de um jornal, enfim, antigo, clássico, não tem nenhuma... Vai chamar o jornal de socialista daqui a pouco, né? Que diz que, olha, o desmonte da assistência social está realmente muito grave. E isso é grave do ponto de vista social e é grave também do ponto de vista econômico, não é social. Percebe? Então, eu acho que a gente vai se deparando com um governo que simplesmente não governa, né? E isso cria, de uma forma geral, ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro dos Direitos Humanos, ministro da Maris, Direitos Humanos, Família e Mulher, quer dizer... Aí, o que acontece? Sobrecarrega os outros poderes, né? A minha surpresa grata, eu insisto, é porque os outros poderes estão dando conta, né? E, valentemente, né? Regidos pela Constituição Federal. Então, eu acho... Eu acho até impressionante. Eu acho que nós estamos exercendo um grande papel, nós todos, né? Estamos defendendo a democracia. Insisto, é um governo... Um poder executivo que não governa. Está lá, não sei fazer o que. Está lá. Exato. Agora, falando na ministra da Maris, né? Ela foi, né? Na reunião da ONU e em protesto ao chanceler venezuelano que estava lá, o Jorge Arreassa, ela se levantou, saiu, enfim, em protesto, né? Contra o governo da Venezuela. E também na fala dela, segundo as entidades, né? De direitos humanos, enfim, que estão acompanhando essa visita, né? Enfim, da da Maris lá na ONU, eles falaram que realmente ela omitiu muita coisa do que está acontecendo no Brasil em relação à população indígena, em relação a outras questões, mineração em territórios indígenas também, né? Falando também a respeito, enfim, da violência policial. Como é que você tem visto, né? O papel do Brasil, né? Cada vez mais ridículo no mundo, né? Para dizer, não sei se pouco, qual que é a sua opinião, hein, Abissandra, em relação à participação da da Maris? Marilu, eu trouxe aqui, a propósito desse episódio da ministra da Maris, eu trouxe aqui o artigo 4º da Constituição Federal. Eu vou ler para os nossos telespectadores, porque, para dizer que não é invenção, não é, ah, eu quero isso ou aquilo. A Constituição regula a forma como o agente público deve se portar. E, insisto, o agente público não age por livre iniciativa. A livre iniciativa é da iniciativa privada. E o Brasil é um país liberal em que impera a livre iniciativa com outros valores, como o do trabalho, da dignidade da pessoa humana, insisto. Então, o agente governamental, seja concursado ou nomeado, ele só age vinculado à lei e à Constituição Federal. Olha aqui, olha como é simples, Marilu. Olha aqui, ó. Artigo 4º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil recula-se nas suas relações internacionais, e eu vou ler os incisos, pela independência nacional, prevalência dos direitos humanos. portanto, não é uma opção ah, vou defender os direitos humanos ou não. Não. Os direitos humanos são prevalentes. Está na carta mágica. Outro, inciso 3. Autodeterminação dos povos. O que significa isso, Marilu? O Brasil privilegia a auto-organização dos povos, ou seja, não intervenção por fontes externas. E aí vem claramente, no inciso 4, não intervenção. O Brasil regula-se pela não intervenção. É o texto constitucional. Igualdade entre os Estados. Portanto, a relação é igualitária entre os Estados. Defesa da paz. Sete, solução pacífica dos conflitos. Oito, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nove, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E dez, concessão de asilo político. Aí vem o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Olha, não tem espaço aqui para a ministra decidir como é que ela vai se portar, como é que ela não vai se portar. Ah, mas eu não gosto desse ou daquele país, então eu faço e levanto. Não, é uma solução, o Brasil deve adotar a solução pacífica das controvérsias e a não intervenção. Então, assim, dizendo textualmente, os governos anteriores, desde 88, vários governos, desde 88 nós tivemos, salvo engano, me corrija vocês que são experientes, nós tivemos o Sarney, nós tivemos o Collor, nós tivemos o Itamar, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o Lula, nós tivemos a Dilma, nós tivemos o Temer. Em nenhum governo anterior, aliás, em todos os governos anteriores, esses princípios foram observados. Por isso que o Brasil manteve relação cordial com todos os países da América Latina, ainda que fizesse críticas, ainda que fizesse recomendações, ainda que tentasse colocar na mesa de negociação, eventualmente, agentes políticos de lados opostos. Quer dizer, não dá agora para esse governo dizer não, isso aqui, essa carta magna aí, não estou nem conhecido, não sei do que se trata. Entendeu? Há uma forma de lidar com a política internacional e a forma está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 4º. Entendeu? Então, assim, eu olho essas ações, insisto, de alguns ministros do governo, do Poder Executivo, dentre as quais a ministra Damares, e digo, não, está errado, isso é inconstitucional. Sabe? A Constituição não estabeleceu isso e ela, enquanto agente público, tem que observar aquilo que está na lei. se ela quiser fazer aquilo que ela quer, ela tem que ir para outro lugar e viver a iniciativa privada. Porque aí ela pode fazer tudo o que ela quer contanto que não seja ilegal. Perfeito. Está certo, Abissan. A gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Obrigado, prazer estar com vocês. Obrigado, prazer é o nosso José Carlos Abissan Jafilho, ele que é advogado criminal, diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD. E aí